Fala turma, tudo bem? Eu aqui de novo, eu sou a Gabi e hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre três formas de você quitar as suas dívidas. Mas antes, quero deixar aquele convite de sempre, né? Pedindo que vocês se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho, deixem seu like, seus comentários, sugestão para os próximos vídeos, porque cada vez mais a gente tem trago aqui conteúdos que têm ajudado milhares de pessoas a respeito de crédito imobiliário e de todos os outros assuntos do mercado financeiro. Então é isso e vamos para o vídeo. Primeira forma de você quitar as suas dívidas. Através de uma negociação direta com a empresa onde você tem o seu débito, o que nem sempre acaba sendo muito eficiente. Para isso você precisa só entrar em contato com a empresa, explicar a situação, se interar a respeito do valor do débito e tentar fazer uma negociação direta. O grande problema disso, pessoal, é que geralmente essas empresas acabam não concedendo muito desconto na parte de quitação de dívidas e você acaba tendo acesso a uma taxa de juros muito alta para conseguir regularizar a sua situação junto à empresa. E é por isso que a gente está trazendo mais duas dicas bem mais interessantes para vocês. Segunda forma de você quitar as suas dívidas. Através do Feirão Limpa Nome da Serasa. Esse é um evento que é feito duas vezes por ano, onde a Serasa negocia diretamente com as empresas para poder conceder um bom desconto na quitação das dívidas. Qual que é o grande problema do Feirão Limpa Nomes, pessoal? Apesar de serem ótimos descontos, essa diferença que fica entre o valor original da dívida e o desconto concedido para que você possa colocar seu débito em dia é lançado como prejuízo no Banco Central, então acaba manchando o seu cadastro de forma vitalícia, impedindo que você consiga obter novamente financiamentos, empréstimos ou qualquer outra linha de crédito. Ou seja, mancha seu nome no mercado financeiro. E a terceira e melhor forma de você estar quitando as suas dívidas é através do crédito com a garantia de imóvel. Nesse produto, você consegue fazer a centralização das suas dívidas diminuindo em até 50%, 60% do seu desembolso mensal. A gente vai deixar um cardzinho aqui de um vídeo que foi postado no nosso canal essa semana falando justamente sobre isso, sobre reestruturação de dívidas. Então, através desse produto, basicamente, você pode centralizar as suas dívidas e, se for o caso, até mesmo levantar um troco. Por isso, essa acaba sendo a melhor forma de você quitar as suas dívidas. Você consegue negociar os seus débitos, trabalhar num prazo um pouco mais esticado para pagamento e, com isso, flexibilizar o seu desembolso mensal. Então é isso, galera. Espero que as nossas dicas tenham ajudado vocês. Deixem o seu like, ativem o sininho, deixem comentários, sugestão para os próximos vídeos e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho